Olá, concurseira! Olá, concurseira! Não perca o prazo, tá? Inscrições para o concurso da Prefeitura de Paceira seguem até o dia 4 de março. Imperdível! Garanta já sua inscrição no site contemax.com.br. Uma grande oportunidade! Você que mora aqui no Agreste, mora aqui próximo a Paceira, Lemueiro, Feira Nova, Salgadinho, João Alfredo. Uma ótima oportunidade! Concurso da Prefeitura de Paceira, concurso disciplinado, será aprovado!